Nós vamos falar agora de mercado financeiro, estamos em contato com o Renato Iverson, que é gestor da Thaler, Thaler que é uma gestora de patrimônio. Renato, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bom? Bom, Renato, a gente viu aí nos últimos dois dias o mercado aí meio que de lado, nós temos o dólar novamente em alta hoje, ele sobe 0,17%, já teve alta um pouquinho mais acentuada, a cotação está em quase R$ 5,08, de qualquer modo ainda tem uma diferença importante quando nós chegamos ao pico é de quase R$ 5,80, a Bolsa de Valores hoje também sobe 0,41%. O mercado está muito focado no cenário internacional, nós tivemos hoje decisão na Europa, na zona do euro em relação a juros, nós tivemos aí a divulgação da inflação nos Estados Unidos que também preocupa e tem a nossa inflação, né? Exatamente, Denise, acho que hoje foi um dia que quando a gente fala de Brasil, hoje teve muita pouca coisa aqui, né, quando a gente fala de Brasil, mas quando a gente olha lá fora tivemos uma reunião muito importante, né, que é do Banco Central Europeu, que a decisão do Banco Central Europeu em manter a taxa de juros já era esperada, existia aí algum questionamento em relação ao programa de compra de ativos dele, né, que como eles continuam injetando dinheiro na economia europeia e isso continuou tudo igual. E aí indo, né, para a parte de inflação, saíram os números de inflação americano, saíram acima, né, do esperado pelo mercado, né, então a gente já vê essa trajetória de inflação autista, né, globalmente, né, não só no Brasil como lá fora e esses números acabam corroborando aí essa alta de inflação, né, e quando a gente olha para o Brasil a gente vê também, acho que o mesmo movimento, né, então a gente deve estar aí, quando a gente viu, né, no começo da semana o IPCA chegando a 8% acumulado nos últimos 12 meses. É, todo mundo está de olho no CPI nos Estados Unidos, que é a inflação de varejo deles, e aí fica aquela especulação se isso pode levar o Federal Reserve, o Banco Central de lá, a alterar a política de juros. Agora, Renato, a gente falando em termos de Brasil, desde a divulgação do IPCA começou aí uma especulação quanto à possibilidade de o Banco Central, na semana que vem, pelo menos mudar o comunicado, aquela questão de uma normalização parcial dos juros, né, que indicaria um aumento não tão intenso da Selic este ano, mas muita gente no mercado defendendo que vem um ajuste mais forte para tentar conter mesmo a inflação, né. Sim, acho que desde a primeira reunião que se falava de aumento, né, já se falava primeiro no aumento de 0,50 e algumas participantes do mercado falando em 1%, acho que, né, tem dois pontos do comunicado que são muito relevantes, um exatamente esse que você comentou, né, que é esse processo de normalização parcial, né, dos juros, né, se ele tirar esse parcial, ele abre caminho aí para uma alta, ainda, vamos dizer assim, um ciclo maior, não necessariamente uma alta maior, e o segundo, né, ele também indica, né, no comunicado que ele vai fazer um aumento da mesma magnitude na próxima reunião. Então, como ele fez um aumento de 0,75, é esperado que ele faça outro aumento de 0,75. Então, acho que são os dois pontos que se ele mudar na ata, vamos dizer assim, nessa próxima reunião, isso a gente pode abrir caminho não só, né, para uma taxa de juros, né, no final do ciclo mais alta, como uma própria elevação maior da taxa. Mas eu acho que para essa próxima reunião, a expectativa ainda é de 0,75 e prestando atenção nesses dois pontos no comunicado, desculpa. É, um aumento maior do que 0,75 pode levar o mercado a especular com a possibilidade de um aumento ainda mais acentuado, né, mudando o recado já muda a expectativa, né. Exatamente. É sempre importante também a gente lembrar, né, que o Banco Central, ele aumenta os juros hoje, o impacto disso vai ser daqui a seis, oito meses só na economia, né. Então, o Banco Central, ele tem que sempre estar se antecipando esse tipo de movimento, né. Então, não é porque ele vai aumentar agora a taxa em 0,75 ou 1%, que vai fazer muita diferença no curto prazo, isso vai acabar impactando no médio e longo prazo. E como o Banco Central ainda nos comunicados dele, né, continuam dizendo que eles acreditam que essa é uma taxa de inflação, essa alta da inflação, ela é ainda temporária, eles não acreditam que a gente entrou num processo de inflação, eles também podem estar jogando um pouco com isso, esperando aí uma normalização que acho que só vem, uma volta da taxa de inflação que só vem mais para o final do ano ou no começo do ano que vem também. É, você particularmente vê a Selic em quanto no final do ano? Eu vejo a Selic próxima a entre 5,5% e 6%, na verdade. Eu sei que as expectativas aumentaram um pouco essa semana aí para 6,75%, mas a gente está olhando ainda entre 5,5% e 6%. É, antes da divulgação do IPCA, o relatório Fox falava em 5,75% neste ano, não é? Mas aí veio o IPCA que mudou, é o que eu falava que mudou, gerou uma pressão maior no mercado financeiro. Agora, Renata, a gente está falando dessa questão de impacto a médio prazo das movimentações agora dos juros, mas a gente falava um pouco mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan a respeito do impacto no custo do crédito. Isso já está acontecendo não apenas em função da alteração da Selic, mas porque as instituições financeiras acabam incorporando as pressões de curva de juros. Então, quando o mercado começa a trabalhar com essa possibilidade, ainda que o Banco Central não confirme de um ajuste mais forte, isso já começa também a mexer com o custo do crédito para pessoas físicas, para as empresas. Exatamente. Quando a gente fala da taxa Selic, a gente está falando de uma taxa de curtíssimo prazo, que é o overnight, que é o dia a dia. Quando a gente olha para a curva de juros aqui do Brasil, ela já, que a gente falou, ela já empinou, ela já abriu, já desde o começo do ano. Então, a gente já está vendo aí taxas de juros nos prazos mais longos, acima de 8%, 9%. Isso eu estou falando risco do governo. Quando a gente ainda coloca, como você comentou, esse spread de crédito, o risco de crédito ainda por acima disso, aí a gente tem já esse aumento de taxa de juros, que acho que já deve, que já tem acontecido desde o começo do ano. Aumenta a remuneração também das aplicações, quando você vai pegar uma taxa prefixada, já considera isso. Exatamente. Quando você comprar ou um título do governo atrelado ao prefixado, uma NTNF, uma LTN, ou mesmo CDBs de bancos ou outro tipo de instrumentos que você tem prefixado. Mas lembrando que se eu tivesse feito esse prefixado no começo do ano, eu teria entre 6% e 7%, mais ou menos, e agora eu já teria entre 8% e 9%. Então, é sempre o mais arriscado você fazer a parte prefixada. É, você vai acompanhando a evolução dos juros, porque aí se ocorrer de fato essa mudança, a não ser que você tenha uma evolução muito abaixo das expectativas do mercado, aí você não fechou uma taxa de prazo mais longo aí mais elevada. É, eu brinco que é uma corrida. Você vai apostar se vai ser melhor eu ficar no pós-fixado, que é no CDI, ou no pré-fixado. Então, você está sempre correndo, um está fazendo corrida com o outro. Então, se eu achar que a taxa média do CDI, daqui até, vamos supor, daqui a dois anos, vai ser acima ou abaixo do prefixado, se achar que for acima do prefixado, eu fico no CDI. Se eu achar que vai ser abaixo, eu fico no prefixado. Mas eu acho que, num momento como esse, de bastante complexidade que a gente está vendo, até entrando aí em ano eleitoral, ano que vem e tudo mais, eu acho que a diversificação é sempre o mais importante, tá, Denise? É, porque até o ambiente político pode acabar interferindo também em formação de juros, especialmente nessa curva de juros, porque é o tal do prêmio de risco. Independentemente da Selic, tem o quanto que o mercado quer se proteger. Exatamente, você entra aí, a gente não sabe quem vai ser o próximo governo, o grande medo do mercado é a questão fiscal, o risco fiscal. Então, o que acontece? Se o governo começa a gastar muito, ele começa a ter que emitir muita dívida para pagar aquilo que ele está gastando. E quando ele faz isso, as pessoas que emprestam dinheiro para o governo começam a exigir um prêmio maior. Então, se eu achar que o próximo governo vai ser um governo mais gastador, então essas taxas de longo prazo, elas realmente tendem a abrir, porque os investidores tendem a pedir mais prêmio de risco para estar investido nesses títulos. Agora, a expectativa é de alta da Selic, quando a gente pega pelo menos o relatório foco, seria uma parte do ajuste neste ano, tendo continuidade também no ano que vem, e o foco maior agora do Banco Central é exatamente o que vai acontecer com a inflação, é no ano que vem. E aí a gente espera que esteja um crescimento, uma atividade mais normalizada, sem essa pressão toda por causa da pandemia. Esse ano, se a gente falar de inflação, ela tem alguns pontos específicos de pressão. Primeiro, foi o próprio câmbio, que acaba indo para a inflação. O segundo, o preço das commodities, que subiu muito também. E terceiro, a gente teve alguma disruptura nas cadeias de produção aqui no Brasil, que acaba tendo falta de alguns produtos, e isso também gera um pouco de inflação. Essa é a grande aposta que o Banco Central tem para falar que isso é uma questão transitória. A gente não consegue imaginar que o preço da commodities vai continuar subindo, nem que o câmbio vai continuar subindo mais ainda. Então, por isso, ele acha que isso deve normalizar. E como eu tinha comentado um pouquinho antes, a grande dificuldade é que ele está subindo os juros hoje para tentar controlar a atividade daqui a seis, oito meses. Então, acho que essa é a grande dificuldade que você tem aí no Banco Central. E se ele acredita que é algo transitório, talvez ele suba esse ano até um dado patamar, espere um pouquinho para ver como é que a economia vai se assentar nisso para depois ou subir mais ou até ficar mais parado em relação ao aumento de juros. É, o que a gente percebe é que o fato de o Banco Central ter elevado a taxa básica de juros já colaborou para dar uma freada, pelo menos no dólar, porque o dólar estava numa subida, testando novos limites, e de repente ele acomodou. Tudo bem que a economia apresentou indicadores melhores, mas tem uma relação com juros. Tem, a gente fala que acho que uma das principais métricas que a gente olha, quando a gente vai olhar uma moeda contra o outro, o câmbio, é o diferencial de juros, que é exatamente isso que você acabou de comentar. Então, a gente tinha os juros praticamente de 2% contra os juros lá fora de 1%. Então, para que eu vou correr o risco? Eu pensando como um investidor, por exemplo, um investidor americano. Para que eu vou tirar meu dinheiro em dólar? Vou colocar meu dinheiro em real para ganhar 1% a mais? Não faz sentido. Então, eu preciso ter um pouco mais de ganho para valer a pena eu correr esse risco de descasamento de moeda, como a gente chama. Perfeito. Ouvimos aí o Renato Iverson, que é gestor da Thaler, a Thaler que é gestora de patrimônio. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa tarde a todos.